A gente abre o Jornal de Hoje falando sobre um problema nos prédios públicos de Arassatuba. É que a maioria das escolas da rede municipal de ensino não tem um certificado do corpo de bombeiros. Esse documento é que garante que os equipamentos de segurança contra incêndio estão adequados. Olha só, 85% das escolas estão irregulares. Extintores, sistemas de alarme de incêndio, hidrantes e saída de emergência. Esta escola do bairro Alvorada, em Arassatuba, está em dia com os equipamentos de segurança contra incêndio. As adequações foram feitas no final do ano passado. Além da reforma feita no prédio, os funcionários também passaram por um treinamento. A gente consegue tanto apagar um fogo inicial com os extintores adequados, como também desligar a chave geral sem desligar os hidrantes. E vocês também conseguem, aprenderam que tem que tirar as crianças o mais rápido possível? A evacuação, sim. No entanto, foram feitas até portas de saída de emergência, abrindo para fora, porque antes não era assim. A garantia de que esses sistemas de segurança que nós mostramos estão regulares, só é emitida depois que o corpo de bombeiros faz uma vistoria no local. Para verificar as medidas de segurança contra incêndio que são previstas para cada edificação, ela leva em consideração o uso da edificação, a área construída e a altura da edificação. De acordo com essas características, o regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo prevê medidas de segurança específicas para cada tipo de edificação. Mas o problema é que a maioria das escolas da rede municipal de ensino de Aracatuba não tem o alto de vistoria do corpo de bombeiros. Esta unidade no bairro Ilda Mandarino e outras 56 não tem o documento que garante que os equipamentos de segurança contra incêndio estão adequados. A preocupação mesmo é dos pais que têm filhos matriculados nas escolas sem o alto de vistoria do corpo de bombeiros. Tem que estar todo dia para ter mais segurança para as crianças, né? Não só crianças, mas em geral, porque o entra e sai, em geral, as professoras que estão trabalhando, elas estão correndo risco, assim como os nossos filhos. Apenas 10 escolas têm hoje o alto de vistoria, como este aqui colado na parede. Só que em uma das escolas, com todos os equipamentos necessários, nossa equipe encontrou extintores com o prazo de validade quase terminando. Eles vencem no final do mês. As escolas da rede municipal atendem diariamente a média de 200 alunos. Nós procuramos o secretário municipal de planejamento urbano e habitação de Aracatuba para saber o que a prefeitura pretende fazer em relação à falta do certificado do corpo de bombeiros. Nós estamos fazendo o projeto de todos os próprios municipais com prioridade para a educação. Uma vez esse projeto recebido pelo bombeiro, o bombeiro é aprovado em São Paulo, no Aracatuba. Aprova o projeto, o projeto volta aqui e a gente vai providenciar a instalação desses equipamentos. Qual é o prazo para isso estar regularizado? Olha, nós pretendemos fazer toda essa escola até no máximo em meado do ano que vem. O secretário disse ainda que sem os documentos que estão vencidos nas escolas desde o ano passado, as crianças não correm risco. A escola não é um ambiente de risco. Tem outros ambientes bem mais problemáticos do que a escola. Lugar que tem fogo, lugar que tem combustível. A escola não tem nada disso. Então o risco é muito pequeno, mas risco existe em toda parte. Se algo acontecer, 67 escolas não estariam preparadas, então? É, elas têm extintores, talvez falte hidrante em alguma delas. Pois é, um alto de vistoria dura em média 3 anos, dependendo do tamanho e da quantidade de pessoas que frequenta o local. Segundo o Corpo de Bombeiros, é a Prefeitura que deve fiscalizar se os locais públicos têm ou não o certificado. Existe uma multa para quem desrespeita a regra, mas a Prefeitura explicou que não aplica multas em prédios públicos municipais.